Bem-vindos a mais um episódio de Viajar com Livros. Hoje vamos viajar para alguns dos mundos imaginários que eu mais gostei de conhecer. E as razões disso ter acontecido. Vou começar então por um que não é novidade nenhuma, que eu adoro. Todo este universo do Senhor dos Anéis do Tolkien. Terra-média é um local que eu gosto bastante. Do Shire a Mordor eu gosto de tudo um pouco. Gosto não só da maneira como o mundo é construído. Estamos a falar de, por exemplo, no Shire aquelas casas fantásticas. As casas dos hobbits. Que eu acho fascinantes. Da mesma maneira como adoro as minhas de memória. Não perguntem porquê. Eu não gosto de grutas. Eu não gosto de estar abaixo da terra. Eu gosto das minhas de memória. Não tem lógica. Absolutamente nenhuma. Lothlórien. Lothlórien não sei porquê. Faz-me lembrar o outono. E isto sem estar a perder-me muito com as descrições que o próprio Tolkien faz. Faz-me lembrar o outono. E aqueles locais que têm árvores sempre amarelas nessa época. Que é absolutamente lindo. Em Portugal existem poucos sítios que têm árvores desse género. Mas quando vejo fotografia fico, ah, tão giro. Pronto. Lothlórien. Da mesma maneira e que gosto de Fangorn. A floresta de Fangorn. Talvez um bocadinho por culpa do próprio Treebeard. Gosto imensa dessa personagem. Não sei se quereria viver em Fangorn. Insetos. E isso não é propriamente coisa que eu acho muito apiada. Mas é um local com um preço fascinante. Portanto, resumindo e concluindo. Eu gosto da Terra Média muito por culpa da maneira como a Terra... Não, não é os sítios onde as pessoas vivem. Que é engraçado, não. Isto é os sítios onde eu fujo mais. Lá está, minas de Moria. Não tem lá ninguém. Tem coisas. Mas ninguém. Fangorn. Ninguém. Interessante. Seguimos para um... Também uma outra série de fantasia. Do qual eu gosto bastante. E que mais pessoas deviam ler. É... Estas são o contrário. Mas não interessa. A série chama-se Abhorsen. E é a série do Garth Nicks. O primeiro livro é... A missão de Sabriel. Ou apenas de Sabriel. E este livro passa-se entre dois mundos. Que estão lado a lado. Tem apenas uma muralha a separá-los. Interessante. Isto foi escrito nos anos 90. Portanto, não tem a ver com nenhuma muralha americana. Nada disso. E passa-se entre algo perfeitamente normal e aquilo que se chama o Reino Antigo. E é parte do Reino Antigo que eu acho que é extremamente interessante. Que tem toda uma componente mágica muito interessante. E há uma parte entre o Reino Antigo e aquilo que é considerado o normal. Que é um deserto. Que é onde está localizado a casa dos Abhorsen. Entre várias outras coisas. Onde podemos conhecer o Mogget. Este gatinho branco. Que parece uma coisinha bonita. Não é. É uma besta. Uma boa besta. Mas é uma besta. É uma bestinha. Porque é uma besta fofinha. Portanto, é uma bestinha. Pronto, dá certo. Gosto imenso não só do sistema mágico deste mundo. Mas acho que é tudo fascinante da maneira como está construído. E é extremamente interessante. Os Abhorsen. São uma espécie de necromantes. Mas no bom sentido da coisa. Porque é aquela personagem que vocês vão chamar quando os mortos-vivos andam por aí. Mortos-vivos não significa que sejam zombies. Apenas almas, coisas que não atravessaram aquilo que deveriam ter atravessado. E não vos quero explicar muito mais. Porque a parte interessante também de ler Sabriel, o primeiro livro, é descobrir exatamente como é que este mundo mágico funciona. E conhecer mais o que é que é a função dos Abhorsen. Os outros livros que estão aqui. É o segundo e o terceiro. Lirael, a Rapariga do Glaciar é o segundo. O terceiro. Horsen e os hemisférios de prata passam-se todos já no Reino Antigo. Mais até do que a Sabriel. Mas vale a pena. Se gostam de fantasia. Deviam experimentar esta. Não podia deixar de falar de This World. Eu não sei se queria viver em This World. Não me importava de ser uma turista em This World. Se já leram o The Color of Magic e o segundo livro. O Delight Fantastic. Nós conhecemos o primeiro turista de This World. Só que ele faz parte do mundo de This World. Mas não deixa de ser o primeiro turista. E é extremamente interessante. Um gosto imenso deste mundo criado pelo Terry Pratchett. E, assim, digamos que o This World é um espelho do Round World. Só que, sabe aqueles espelhos que apareciam às vezes nas feiras? Que assim, tem tudo um bocado meio distorcido. É isso. É um espelho daquilo que nós vivemos na Terra, no Round World. Mas um pouco mais distorcido e um bocadinho às vezes levado a extremos. Que é a parte interessante da coisa também. A parte interessante da ficção é poder levar certas coisas ao extremo. e Terry Pratchett fala de uma maneira espetacular. E eu era para algo completamente diferente. Talvez... Este mundo é tão complexo. E tão inspirado em literatura clássica. E, ao mesmo tempo, é muito bom. Muito horrível. Uma mistura de... O futuro pertence às máquinas. Ou o futuro pertence à inteligência artificial. E o futuro está no passado. Naquilo que é literatura clássica. Heipirin, Dan Simmons. É uma mistura muito sui generis. Mas que foi uma experiência muito boa. Especialmente o primeiro livro. Em que nós vamos conhecer mais sobre Heipirin. O planeta. E... Como é que Heipirin tem as mãos em vários sítios. E como é que várias personagens. Que aparentemente nada tem a ver umas com as outras. Estão todas envolvidas. E está tudo ligado a Heipirin. E mais umas coisas que depois vocês só descobrem mais para a frente. É fantástico esta mistura. E eu nunca pensei que iria gostar de ficção científica. E de ler coisas sobre inteligência artificial. Apesar de não ser completamente o fogo. É extremamente essencial para este livro. E por último. A Torre Negra. E todo este universo que não tem propriamente um nome. Criado pelo Stephen King. Este universo da Torre Negra. Porque eu não gosto do sítio onde está a Torre Negra. Eu gosto do caminho que o Roland e o seu Catete faz para chegar. E ele vai estar em vários sítios. Vai estar em Midworld. Estão a fazer um paralelo com a Terra Média. Porque não estão. É parecido. É parecido. É inspirado também. Portanto. Midworld. Ou então as várias versões de aquilo que nós achamos que é o nosso mundo. primeiro. Mas será que é? Ou apenas várias? Basicamente nós temos várias versões. E mundos alternativos. E realidades alternativas. E uma pessoa fica com a cabeça assim um bocado a explodir quando tenta ligar tudo. Mas vale a pena a viagem. Vale a pena essa micro explosão no vosso próprio cérebro. Se realmente se gostarem da escrita do Stephen King. E queirem ler assim uma coisa mais fora do seu habitual. Eu ia dizer que este era o último. Mas não. Falta-me falar de uma BD. E é nem mais nem menos do que Sandman do Neil Gaiman. E um dos sítios que eu mais gostei de visitar foi o Mundo dos Sonhos. Será que é o Mundo dos Sonhos? O Reino dos Sonhos? O local em que o Sandman manda. Basicamente é isso. Gosto muito desse espaço. E gosto particularmente da parte em que o Neil Gaiman criou. Em que o Senhor dos Sonhos, o Sandman, poderia mandar completamente de uma maneira autoritária no Mundo dos Sonhos. Mas não. Ele tem alguma mão nos sonhos. Mas se não houver pessoas que sonhem, ele não existe. Portanto, não existe o Reino dos Sonhos. E gosto. Gosto destas correlações todas. Gosto das coisas estranhas que aparecem neste Reino. E nas personagens que o habitam. E que nós vamos conhecer ao longo da série. Portanto, é um mundo muito interessante para nos perdermos. Foi mais um episódio de viagens com livros. No episódio anterior fizemos uma viagem pela Europa. No próximo episódio vamos fazer uma viagem ao passado. Em particular ao período greco-romano. e vamos conhecer alguns livros que parecem ser extremamente interessantes. Digam-me o que estão a achar desta série. Falem-me de locais imaginários que gostaram de visitar através de livros. e até o próximo episódio. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau.